Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no começo desta madrugada no conjunto habitacional Ana Jacinta em Presidente Prudente. De acordo com o registro policial, a vítima estava nesta quadra coberta numa praça do bairro quando dois homens chegaram numa moto e efetuaram cinco disparos contra o rapaz. A PM foi acionada e quando chegou já encontrou o jovem sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a polícia investiga o caso.